Uma voz ressoa no geral clamor Dá-nos luz, dá-nos luz Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Ansiamos vida, paz, consolação Dá-nos luz, dá-nos luz Se é por Cristo, só que Deus nos dá perdão Dá-nos luz, dá-nos luz Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Sim, por toda parte deve reluzir Essa luz de Jesus Que ilumina a estrada que hemos de seguir Dá-nos luz, dá-nos luz Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Vem, após, ó crentes Todo mundo enchei Essa luz de Jesus Dos milhões Dos milhões sem Cristo Sem tardar, erguem Essa luz De Jesus Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Amém Amém Amém